Oi gente, sou a Estela, maquiadora aqui de Arasatuba e hoje eu vim ensinar a vocês a fazer uma técnica de maquiagem que é o Cut Crease com Glitter A primeira coisa que eu vou passar vai ser um corretivo pra fixar mais a sombra no nosso olho Agora eu vou vir com esse tomzinho aqui de laranja pra gente fazer o fundo do esfumado Eu começo aplicando aqui do cantinho externo até o canto interno, esfumando, fazendo movimentos circulares Agora eu vou vir aqui com esse tom mais rosado pra gente aplicar um pouco abaixo do esfumado que a gente fez agora Vou vir com um pincelzinho mais fino que ele é mais preciso pra fazer o esfumado abaixo do que a gente fez agora Agora a gente vai vir pra parte do Cut Crease que eu vou usar um corretivo e um pincelzinho assim língua de gato Pra gente começar a fazer o Cut a gente vai ter que seguir o desenho do nosso olho você não pode fazer ele muito na linha assim da sua pálpebra você tem que fazer um pouquinho acima porque senão se a gente abrir o olho ele vai sumir Aí a gente vem preenchendo todo esse espaço aqui até o meio da pálpebra Depois pra gente tirar essa marcação que ficou aqui no meio eu vim com uma esponjinha pra esfumar isso Agora pra gente fazer uma transição aqui entre as cores a gente vai usar o segundo tom que a gente passou que é esse rosadinho aqui Agora eu vou vir com essa sombra aqui cintilante eu vou passar, aplicar ela com o dedo mesmo Eu vou vir aplicando somente no Cut Agora a gente vai aplicar aqui na transição que a gente fez uma colinha de glitter pra gente vir com o glitter Vou aplicar a colinha com o dedo mesmo também bem aqui nessa divisão Agora eu vou vir com o glitter em cima da colinha eu vou vir com um pincelzinho de esfumar, aplicando Aí agora, pra gente receber os cílios pochis eu vou fazer um, tipo um delineado bem rente aos cílios Make finalizada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial Tchau